Lembram? Comecei aqui, né? Aqui acabou o fio. Vou mostrar pra vocês como é que arremata. Quando se inicia, faz um nozinho, puxa-se pra dentro do tecido, entre o tecido do topo e a fibra. A mesma coisa vamos fazer quando acaba o trabalho, tá? Pontinho pequenininho, vou virar pro outro lado. Certo? Ó, sempre sobrando um tanto de linha. Um, dois, três. Puxa bem. Olha, enfio de volta no mesmo buraquinho. Opa! Duas, três. No mesmo buraquinho. E puxo. Vai formar um nozinho. E puxar pra dentro. Tem que cuidar muito pra não arrebentar o fio. Vou puxar. Porque não ficou no mesmo buraquinho, olha ali. Vou colocar de novo. Cegueta. Jesus Cristo Tá? Foi lá pra dentro o nozinho, eu venho ali, puxo um pouquinho e corto Ó, não vai aparecer nó nenhum Vê, o mesmo pêssego ponto aqui, ó, que eu fiz do lado do trilho, da parte do topo Vai ficar aqui também, certo? Então, vamos terminar esse quadrado e fazer mais esses dois Pra podermos colocar o viés em volta do nosso trilho, tá? Tá?